Música Quem tem poder não fracassou Quem tem é a ponta da via Música 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 E a ti, me estive dirigindo a ti, porque tenho um fim de mim, e me causamos tantos danos. E a ti, porque o que vive sem fim de mim, e o que ama com amar, que ama com oro e paio, porque é a vida, que são três dias, que tem que viver, tem que viver, tem que viver. E a ti, porque se quiera, pero te acuerdas de mim a minha. E a ti, porque o que queres de mim, que a nadie miro a la cara, que tem que viver. E a ti, porque a ti, porque a ti, porque o que queres de mim, que a ti, porque queres de mim, Tengo uma quadra de enâmbulo Alguém me la quer comprar Alguém me la quer comprar Alguém me la quer comprar Alguém me la quer comprar